Para aqui, então, a gente tem três bases de movimento. Eu estou fazendo na barra estática. O back hook, ele também pode ser feito na barra giratória. Porém, a gente não pode ficar viciada em giro na barra giratória. Os giros, eles são de barra fixa. De barra fixa, não. De barra estática. Porque o nome que a gente chama é barra estática, né? Fixa, elas estão fixadas aqui. Então, não fique viciada fazendo o seu giro na barra giratória, tá? Precisa ser feito na barra estática. O primeiro aqui. A primeira base de movimento, para eu conseguir entender o movimento, eu passo dessa forma, tá? Depende, assim, as entradas que a gente tem nos nossos movimentos variam muito. Por isso que é maravilhoso o colho, porque você pode ter muitas entradas diferentes, muitas saídas diferentes, muitas conexões diferentes. Porque cada uma vai ter facilidade de aprendizado com determinada entrada. Então, está tudo bem, está tudo certo, tá? Não é que seja, tem que ser essa, tem que ser a primeira, ou essa, tem que ser... Não, aquela é que tem o corpo a responder, que você contender. É aquela lá que você vai fazer. Eu gosto de ensinar muitas entradas e saídas diferentes, para vocês não ficarem congeladas. Quanto mais entradas, mais saídas vocês têm, mais conexões prováveis vocês vão criar dentro da modalidade, né? Qual seria a minha primeira, para eu entender a base toda, né? É trazer, como eu fiz aqui, traz aqui. E agora, o que eu vou fazer? Eu vou impulsionar o meu corpo para trás e chutar com essa perna de fora. Então, é como se fosse fazer realmente um lançamento e um chute para trás, tá? Eu não forcei, senão eu teria ido. Quando a gente faz essa posição de chutar lá para trás, o meu tronco tem que ir junto. Então, eu vou olhar para o teto, tá? Minha cervical vai junto também, eu olho para o teto, para fazer esse impulso, tá? Então, estou aqui, posso fazer um impulso para frente, agora chutou e olha lá para o teto. E aí, eu vou escorregando até eu chegar no chão, tá? Para subir esse movimento. A gente também tem uma subidinha bonitinha, né? De qualquer jeito. Eu subo primeiro perna de dentro, eu subo perna de fora, eu viro e eu saio. Tá? Então, sempre faça isso também, não saio de qualquer jeito. De novo, aqui do outro lado. Isso aqui é para o quê? Para eu começar a pegar uma confiança no movimento, a base do movimento. Ah, mas eu não giro muito. É primeiro aprender a base mesmo, tá? Estou aqui, chuta para trás, mas, ó, me impulsiona até o corpo mesmo. Solta o ar, ó. Foi lá, vem uma, vem outra, virou, tá? Eu, particularmente, acho que essa base, às vezes, é até um pouco mais difícil, tá? Mas eu já vi aluna que se não fosse essa base, eu não teria aprendido o backroom, por isso que eu gosto de passar. Outra base, então, a gente vai ter a base que eu vou abraçar com a perna de fora. Então, aqui, a gente estava do lado da barra. Lembra? Reconhecimento de espaço. Tudo que estava fora da minha barra, do lado de fora. Mão de fora, perna de fora. Tudo que está dentro, braço de dentro, perna de dentro. Então, eu comecei com a minha perna de dentro, fazendo isso aqui. Agora, eu vou trazer, vou fazer o contrário. Então, o meu braço de dentro, ele vai estendido. E eu vou abraçar a barra com o meu braço de fora e a minha perna de fora. Isso aqui, ó. Então, esse rodopio, desse abraço aqui, a gente pega mais velocidade, tá? E aí, daqui, a gente vai poder fazer com uma pisada ou com três caminhadinhas, tá bom? Pra eu pegar isso daqui, eu gosto de explicar dessa forma que vocês aprenderem, tá? Sobe lá na meia ponta, encaixa o ombro. Lembra a base que eu passei, né? A gente não fica aqui e nem flexiona o braço. Braço estendido, ombro encaixado. Meia ponta lá, em cima lá, pra vocês crescerem no movimento. Eu vou pisar, perna de dentro. Eu abraço a barra com o meu braço de fora e com a minha perna. Aqui, ó. Esse, essa é a minha base, tá? Pisa dentro, abraça, ó. Ela passa por dentro a minha perna e o meu braço vem lá. Lá por fora e abraça, tá? Essa é a base. Pra eu girar. Lembra que quando eu tava no outro movimento, eu precisei chutar? Agora eu chuto com essa perna de dentro. Então, eu piso dentro, abraço e chuta. Olha pro teto. E desceu aqui, tá? Pisa dentro, pisa fora. Virou pra barra. Subiu. Bom? Lá do outro lado. Vou pisar, abraçar e chuta. Viu como eu consigo lançar bem? Porque eu não tô só focada aqui, no chute da perna. Mas eu tô focada no imbalo do meu corpo, né? A Sibéria até comentou isso, né? Da barra giratória. Como é que eu impulsiono mais o meu corpo? Realmente. Eu tô lá. A gente tá lá, a gente tá com a nossa coreografia do Benz. Eu tô com aquele movimento do sítio super bem. Eu tô lá pra fora. Quando eu vou trazer o bailarina, eu passo e aí eu fecho pra dentro. Então, a impulsão do nosso corpo, ó. Pra fazer o movimento. Três passos nesse daqui pra pegar mais velocidade. Aí eu vou pisar. Pisar embalando, tá? Não adianta fazer isso. Parou? E fez, não adianta, né? Eu preciso o quê, ó? Pida dentro, fora. Dentro, encaixa, lança. Tá? Então, são três. Dentro, fora. Dentro, abraça, vou de fora e lança. Bom? Então, essas opções de lançamento com a caminhada. E o último aqui é o nosso embalo com o tangueiro. Então, essas são as três embalas principais, tá? Esse embalo com o tangueiro também facilita muito. Só que é diferente dessa minha pisada. Então, eu vou lançar um tangueiro, ó. Levo a mão e eu já embalo com a perna de fora e depois eu trago a perna de dentro. Então, ele fica bem diferente do meu anterior. Porque antes eu tava pisando dentro, encaixando a perna de fora, pra depois lançar, ó, a perna, né? E agora, a perna que lança é essa perna que fica aqui, ó, a perna de dentro, tá? Então, lança o tangueiro. Essa perna, ela vai lá fora, grandona, 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 grandona e depois você encaixa. Então, esse movimento aqui, ele facilita e muito. Porque dentro do método, se você pegou o método ali, você trabalha transições primeiro, né? Pra trabalhar, pra depois trabalhar giros. Então, dentro do nosso método, a gente começa com transições. Pra depois a gente ir pros giros. E aí, as transições, o tangueiro é uma das principais. Pensa que essa perna que lança, que essa daqui é de dentro, que ela vai se tornar a perna de lançamento, é ela que vai fazer essa puxada pra fora, como eu tava falando do corpo de vocês. Você precisa sair pra fora. O meu giro, ele é pra fora e horizontal. Ele não é um giro para dentro, tá? Eu não tensiono o meu corpo para baixo. Os nossos giros, eles sempre vão ser fora, né? Sempre tem aquela brincadeira lá do colégio que eu adoro mencionar, né? Que é uma bola, que tem um mastro e a bola é jogada pra fora, pra ela enrolando, né? Então, é nessa ideia que você tem que pegar, tá? E aí, quando eu faço o meu tangueiro, se preocupa com essa perna, ó, faço o tangueiro, se preocupa com essa perna, lança ela e vai olhando pra trás, ó, lá pro teto, ó. E a outra, ela simplesmente engata. Ela é uma consequência do giro, tá? Então, não se preocupa com essa perna. Se você sabe que essa perna tem que engatar, você simplesmente só lança a outra de costas pra conseguir engatar. E principalmente no encaixe do quadril. Não faz isso aqui, ó. Lembra que o meu joelho, ele é apontando pra lá, pro chão, e o meu quadril fica encaixado. Tá bom? Então, essas são as três bases do nosso giro.